Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. A gente sempre está aqui para responder as questões que vocês nos mandam. Hoje nós vamos tratar de direito do trabalho e eu já já vou dizer para vocês quem é que vai estar comigo aqui respondendo as questões de vocês. Lembrando que esse programa acontece sempre nesse horário, nos horários em que a gente prevê o programa. E as perguntas podem ser feitas através do seguinte, vocês podem mandar pelo nosso WhatsApp ou podem mandar através do nosso e-mail. Vocês mandem as perguntas, todas elas serão respondidas aqui no programa. Eu prometi dizer para vocês quem é que vai estar comigo hoje aqui nesse programa tão importante, sempre importante, porque a gente responde as questões de vocês. Quem estará comigo hoje aqui é o Dr. Diego Paim. Tudo bem, Dr. Diego? Olá, Machado. Tudo bem? Graças a Deus. Um olá para toda a equipe da TVE e um olá especial para todo mundo que nos assiste aí de casa. É verdade. E como tem gente que assiste esse programa, porque eu vou no supermercado, eu vou em algum lugar assim qualquer e a Ana está sempre... Ontem nós fomos comprar uma mesa lá de centro e o rapaz daqui a pouco disse assim, mas eu conheço esse senhor aí. Aí elas, ah, trabalha... Ah, então é da TVE que eu conheço ele. É, o consumidor de pauta. Vai longe, Machado. Vai longe, né? Só assiste muito. Que coisa boa. Coisa boa mesmo. Bom, então, Dr. Diego, vamos lá para as perguntas que hoje fazem parte aqui do nosso programa. A dona Ana, que coincidentemente não é a minha, né, ela diz que trabalhou para uma agência por licitação e o término de trabalho foi em agosto. Acontece que ainda não foi pago o fundo de garantia por tempo de serviço e já faz seis meses que terminou o trabalho dela. Ela quer saber como deve proceder nesse caso, Dr. Diego. Vamos lá. Dona Ana, pelo que eu entendi do seu relato, você trabalhou para uma empresa terceirizada que participou de um processo de licitação e trabalhou para algum órgão público. Toda e qualquer verba trabalhista que essa empresa não tenha lhe pagado corretamente, você pode buscar na justiça do trabalho, pode inclusive buscar colocando ali a empresa principal que lhe contratou e também o órgão público que tomou o serviço por licitação. E lembrando o pessoal de casa, o FGTS, que a senhora deu o exemplo, não lhe pagaram, tem que ser pago mensalmente ali, a empresa tem que pagar o equivalente a 8% do salário do empregado, a empresa deposita lá na conta vinculada na Caixa Econômica Federal, não pode fazer nenhum desconto no salário do empregado relativo ao FGTS. Se o empregado for dispensado sem justa causa, a empresa lá no final ainda tem que pagar uma multa de 40% sobre o total do saldo dos depósitos do FGTS e o empregado saca todos esses valores no prazo de até 10 dias, Machado, após terminar o contrato de trabalho. E não sendo respeitado esse prazo de 10 dias, ainda incide uma multa no valor de um salário do empregado. Mas atenção, dona Ana, a senhora tem o prazo máximo de dois anos para entrar com essa ação trabalhista, contados a partir do término da relação de trabalho. Já faz seis meses, mais ou menos, que a senhora relatou. Então preste atenção que a senhora tem só mais um ano e meio aí para procurar um advogado da sua confiança e ingressar com essa ação trabalhista. A próxima pergunta é do senhor Henrique, ele mora na cidade de Canoas. Estou com minha aposentadoria em andamento, já foram feitas perícias, pois tenho problema na coluna cervical, na lombar e nos joelhos. Tenho todos os exames e estive afastado por quase três anos justamente por causa do problema na cervical. A empresa pode me mandar embora, mesmo é a lição do ciente dos meus problemas de saúde e da aposentadoria? Ele diz assim, parabéns pelo programa. Muito obrigado, senhor Henrique. Parabéns pelo senhor estar aqui nos atendendo também, perguntando para a gente aqui no programa. Doutor Diego, e a pergunta do Henrique de Canoas. Aliás, uma pergunta bem elaborada, cheia de detalhes, né Machado? É verdade. Só que ainda falta, Henrique, alguns elementos para eu responder 100%, então eu vou ter que partir de algumas hipóteses, tá? Com relação à sua aposentadoria. Você vai ter estabilidade se na norma coletiva da sua categoria, que eu não sei qual é, tiver alguma norma ali dizendo que você tem estabilidade pré-aposentadoria, mas aí só vale para aquelas hipóteses da aposentadoria por tempo de contribuição. Se for invalidez, normalmente a norma coletiva não abrange. Com relação à doença, também nós não temos a certeza se a sua doença, as doenças que você relatou, tem relação com o trabalho ou não. Se você teve doente, foi afastado e essa doença tem relação com o trabalho, aí você deve ter gozado auxílio-doença doença acidentário. Nesta hipótese, quando você estiver lá a alta previdenciária, ou seja, quando você retornar do NSS, a empresa não pode lhe dispensar porque você tem uma estabilidade de 12 meses após retornar para o trabalho. Agora, se a sua doença não teve nada a ver com o trabalho, foi uma doença congênita, por exemplo, aí quando você retornar o trabalho é porque, teoricamente, você está apto para trabalhar. E aí nessa hipótese, ainda que você esteja fazendo algum tratamento, mas se você está apto a trabalhar, a empresa infelizmente pode lhe dispensar. Não tem nada que lhe garanta estabilidade no trabalho. Aí ressalvada aquelas hipóteses de acidente de trabalho. Aí tem 12 meses de estabilidade. No final, ele pergunta alguma coisa, Machado? Não, ele pergunta assim... Não, ele dá parabéns para os programas e a empresa pode me mandar embora mesmo estando ciente dos meus problemas de saúde? Ele não comenta se ele voltou ao trabalho, né? Ele diz que estive afastado por três anos. Se esse auxílio-doença for convertido para aposentadoria por invalidez, o contrato de trabalho fica suspenso. É importante também relatar isso. Mas, resumindo, Henrique, se foi uma doença comum e você está apto a trabalhar, infelizmente a empresa pode lhe dispensar. A próxima pergunta é de uma anônima. Então, ela diz o seguinte... Fui chamada para cuidar de um idoso. Em um espaço curto de tempo, passei a fazer o serviço todo. Limpeza, refeições, faxina e outros. Até pernoite precisou. Tudo diferente do combinado inicialmente. Trabalhei nove meses, sendo feitos reacertos que nunca foram cumpridos. No final do mês, faz um ano que saí de lá. Tem alguma chance de buscar os meus direitos? E ela diz o seguinte... Admiro muito o trabalho emprestado por vocês. Muito obrigado, telespectadora anônima aqui do nosso programa. O programa é feito exatamente por pessoas como a senhora que participam desse programa aqui. Está bem? Doutor Diego. Vamos lá, então, responder para a anônima, telespectadora anônima. Tem um ditado, Machado, lá da sua terra, que diz assim, ó... O combinado não sai caro. E pelo seu relato, cara, telespectadora, a empresa, o empregador doméstico, no caso, não está cumprindo com o combinado inicial. Isso eu costumo brincar em sala de aula, Machado, quando eu dou aula. O direito do trabalho é muito lógico, é muito razoável. As pessoas acham, ah, mas é injusto. Na verdade, não é injusto. É que as pessoas, seja empresa ou empregado, não cumprem o combinado. Existe uma lei básica, quem é selectista tem a CLT, tem a Constituição Federal, tem as normas do sindicato, que têm que ser seguidas. O seu exemplo, por exemplo, a senhora foi contratada para fazer uma função X e receber um salário equivalente a essa função X. Se o empregador está exigindo outras funções diversas, e aí funções que demandam maior complexidade, maior carga de trabalho, a empresa está descumprindo o pacto inicial. E aí não é justo, né? Se você está desempenhando funções além das quais foi contratada, e essas funções realmente demandam maior carga de trabalho, maior complexidade, isso se chama acúmulo de funções. E aí tem muitos processos na justiça que buscam realmente um plus salarial, um acréscimo salarial, quando a pessoa tem acúmulo de funções. Ela, além de fazer a função dela, ela agrega outras funções mais complexas, que pelo seu relato é o seu caso. E olha o caso da telespectadora Machado, cuidadora. Ela é contratada para cuidar de uma pessoa normalmente enferma, um idoso, alguém doente. Se ela começa a limpar a casa, fazer comida, por exemplo, lavar roupa, funções de empregado doméstico, ela vai estar deixando de cuidar daquele paciente. Então, isso é prejudicial até para o empregador doméstico. Mas, converse com o seu empregador, se não funcionar, é possível sim buscar com uma ação na justiça. Aí tem o prazo de dois anos, como eu respondi no início. E pode buscar, inclusive, outras verbas. Ela mencionou ali que faz pernoite, né? Que deu a entender que passa do horário. O empregado doméstico, seja o cuidador, o motorista doméstico ou algum outro funcionário, tem direito também a oito horas diárias, a carga horária máxima é oito horas diárias e 44 semanais, assim como o trabalhador urbano. Então, desrespeitada essa carga horária, a pessoa faz justo também a hora extra, né, Machado? Ninguém trabalha mais sem receber, né? Então, no seu caso também, telespectadora anônima, você tem direito também de receber hora extra se passar das oito horas diárias. Como faz um ano que ela saiu lá do serviço dela, do emprego dela, ela pode reclamar, tem mais um ano ainda para reclamar? Claro, ela tem o prazo de dois anos que se conta a partir do término da relação contratual. E é interessante, Machado, um detalhe aqui, as pessoas acham assim, ah, eu fui demitido na data tal, então conta a partir dessa data. Na verdade, não. A gente sempre tem que projetar o aviso prévio, seja ele trabalhado ou não. Então, o último dia do contrato é o último dia do aviso prévio. E aí conta dois anos a partir daí. A pergunta agora é do Edgar, e o Edgar mora em Lagiado. Ele diz o seguinte, sou fã desse programa, nós também somos fãs seu, viu, Edgar? Porque você é que faz esse programa aqui, com as suas perguntas, com os seus questionamentos. Trabalho em uma empresa há sete anos. Ela fornece transporte somente a quem mora no mesmo município. Eu moro em outra cidade, a 15 quilômetros da empresa. E não tenho nenhuma ajuda de custo por parte da empresa. Ele quer saber, o Edgar, se isso está correto, doutor Diego. Edgar, primeiramente, um abração para o pessoal de Lagiado aí, que tem uma audiência grande do consumidor em pauta lá, né, Machado? Edgar, respondendo a sua pergunta, a sua empresa, ela está fazendo completamente errado. Todo empregado, com a carteira assinada, que é regido pela CLT, ele tem direito, Machado, e Edgar, e a todos que nos assistem, ao Vale Transporte, tantos quantos forem necessários para o deslocamento dele, da casa para o trabalho e do trabalho para casa. Ah, mas é fora da cidade? Não importa. Ah, mas é fora do Estado? Também não importa. Se a empresa contratou ele, e se o empregado necessita de transporte público, municipal, intermunicipal ou até interestadual, a empresa tem que fornecer tanto quanto for necessário. Tá, mas a empresa tem que pagar todo o Vale Transporte? Não, a lei do Vale Transporte permite ao empregador descontar até 6% do salário do empregado para ele também custear uma parte do Vale Transporte. Tá, mas se o Edgar for de carro, Machado? Bom, aí, Edgar, nada lhe garante um auxílio combustível ou alguma ajuda de custo. A lei garante o Vale Transporte para todo o empregado de carteira assinada que necessitar de transporte público para se deslocar da residência para o trabalho e do trabalho para a sua casa de volta. Então, quando a empresa contrata, é obrigação da empresa, Machado, entregar aquele papelzinho que se chama ali solicitação de Vale Transporte. E a pessoa marca, necessito de Vale Transporte ou não necessito de Vale Transporte. Se marcar o xizinho no necessito, estou sendo repetitivo, mas é para deixar bem claro, se a pessoa declarar que necessita de Vale Transporte, a empresa tem que obrigatoriamente pagar e pode fazer aquele desconto de 6% até 6% do salário do empregado para custear em parte ali o Vale Transporte. Que bom. O Dr. Diego Paim está respondendo as perguntas com toda a clareza possível e imaginável aqui. Dr. Diego, nós vamos fazer um rápido intervalo, mas o nosso intervalo aqui é bem rápido mesmo. É só o tempo do senhor tomar um golinho d'água. A gente vai e volta. Estamos de volta ao programa Consumidor em Pauta e hoje estou tratando de direito do trabalho e está comigo aqui o Dr. Diego Paim, que está respondendo as perguntas que vocês nos fizeram, os questionamentos que vocês fazem sobre o direito do trabalho. Dr. Diego, diz assim, uma anônima, fiz uma cirurgia no dia 20 de abril do ano passado e no dia 22 coloquei bolsa de colostomia. Tenho de voltar a trabalhar usando a bolsinha? Só que não me sinto à vontade. Estou no auxílio de doença até maio. E ela é doméstica. É isso que ela está perguntando. Então, vou lhe chamar carinhosamente de dona anônima, tá? Que eu costumo brincar que é a dona Ana, o seu João. Então, dona anônima. Realmente, a situação da bolsa de colostomia é uma situação desagradável para a pessoa. Mas, se a senhora está apta a trabalhar, a senhora tem que se reapresentar. E aí, de repente, conversa com o seu empregador. A senhora mencionou que é doméstica. Mas, hoje em dia, nada impede da pessoa trabalhar com bolsa de colostomia. Quer um exemplo, Machado? Nosso ex-presidente da República. O presidente Bolsonaro usava uma bolsa de colostomia e trabalhava. E, de vez em quando, até fazia um exercício ali, uma flexão, né, Machado? Às vezes ele fazia. Então, hoje em dia, com bolsa de colostomia, se pode trabalhar e até fazer alguns exercícios. O que eu vou lhe dar de conselho, cara telespectador anônima? Conversar com a sua empregadora doméstica, para a senhora fazer algumas pausas, para verificar ali a higienização da bolsa de colostomia. Tem que cuidar muito a vedação, certo? Cuidar para não molhar, tem um filtrozinho ali que, normalmente, tem que proteger quando vai tomar banho ou fazer alguma atividade com água. Hoje em dia, a bolsa de colostomia, Machado, ela tem um tecido fininho que a blusa esconde. Então, não chega a causar, né, um grande problema. Lógico que ninguém gostaria, né? Não é uma situação ideal. Mas, é uma situação trabalhável, né? Então, se pode trabalhar, se pode fazer exercício. E cuide para higienizar diariamente, para não vazar, para não ter nenhum odor. Mas, fora isso, não tem muito o que fazer. Se a senhora realmente decidir que está insustentável trabalhar, porque é uma opção do trabalhador, né, Machado? Se ela não se sente confortável para trabalhar, aí tem que chegar no empregador lá, na sua patroa, o patrão, e solicitar a demissão. Na verdade, não é nem solicitar. A gente usa pedir demissão, mas não é um pedido. A pessoa simplesmente informa que está se demitindo, porque não depende de uma aceitação do empregador. Então, a senhora, se entender que está insustentável continuar o trabalho, tem que se demitir. Infelizmente, não tem muito o que fazermos nessa ocasião. A dona Sônia, ela mora aqui em Porto Alegre. Ela diz que gostaria de uma informação. Trabalhou numa empresa por um mês e 13 dias. E depois desse tempo, ela foi demitida. Não foi feito o exame demissional. E ela quer saber se isso está correto, doutor. Vamos lá. Machado, eu participo desse programa. Esse é o sétimo ano que eu estou nesse programa aqui. É verdade. Com muito orgulho e muito prazer. E eu garanto que até o pessoal aqui da equipe, os câmeras, todos já sabem essa resposta que eu vou falar agora, porque eu já falei outras vezes. Existem quantos exames ocupacionais obrigatórios? Vamos lá. Cinco. São eles, relembrando o pessoal de casa. Exame admissional, quando a pessoa é contratada, tem que fazer o exame médico, é obrigatório fazer. O exame demissional, quando a pessoa é demitida, tem que fazer o exame. E aí, bota um asterisco que eu vou explicar, tem uma exceção. Exames periódicos, a lei prevê também, se não me engano, a NR7, prevê lá os exames periódicos, de tempo em tempo, dependendo do grau de risco da função, o empregado tem que ser submetido a exames médicos periódicos. Outro exame médico obrigatório, quando retorna do INSS, Machado. Tá certo. O empregado fez, teve algum acidente, teve alguma doença, quando retorna, é obrigatório passar por exame médico. E o quinto exame médico ocupacional, ali, obrigatório, é quando muda de função. Porque, por exemplo, a pessoa é uma função X, vai para uma função Y, que demanda outro tipo de risco ocupacional. Tem que passar por exame médico. Agora, eu vou voltar àquele asterisco que eu mencionei antes. O demissional, ele não é obrigatório se a pessoa fez algum exame médico ocupacional num período de 90 dias anteriores à demissão, que é o caso do telespectador que mandou agora. Ele falou que trabalhou, acho que uns 40 e poucos dias. Como ele fez o admissional, então, teoricamente, ele não é obrigatório fazer o exame demissional, porque ele fez um exame médico num período menor de 90 dias. Só que, Machado, eu, como advogado, eu preciso falar. Não é obrigatório, mas é aconselhável que se faça o exame médico demissional. Até porque, Machado, é uma garantia para quem? Para a empresa também. Para aquele empregado não alegar depois, olha, eu trabalhei 40 e poucos dias e fiquei doente na empresa. Eu adquiri uma doença na empresa. Então, o exame médico demissional, ele também serve para isso. Para gerar uma garantia não só para o empregado, mas também para a empresa. Porque daí, se ele alegar alguma coisa, a empresa vai dizer, não, mas o senhor passou por um exame médico demissional, né? E aí, claro, tem que ser um exame detalhado, né, Machado? Tem que ser um exame real. Não é só o médico marcar um xizinho lá. Mas aí o médico vai ter analisado a pessoa e certificado que ela estava apta a ser dispensada. Então, nesse caso, é uma garantia para as duas partes. A dona Ana, tem uma outra Ana aqui, ela gostaria de fazer uma pergunta. Ela está aposentada pelo Estado, é professora, e meu salário de aposentada está vindo sem valor da docência exclusiva. Ela quer saber se isso está certo, doutor. Ana, primeiramente, um beijão para todas as professoras aí estaduais, privadas. A minha mãe foi professora, a minha avó, Machado, é professora aposentada também do Estado. Então, um beijão para toda a classe e docência aí, que eu, com muito orgulho, sigo também. Ana, não é minha área especialidade a área estatutária, né? O servidor, o trabalhador público. Mas eu sei que existiu uma lei aí em 2020, Lei 15.451 de 2020, que retirou essa incorporação de todas as gratificações e adicionais do professor, da sua aposentadoria. Então, atualmente, por essa lei, o professor aposentado não faz jus à incorporação dessas gratificações e desses adicionais. Mas tem alguns detalhes que têm que ser levados em consideração no seu caso específico. A data que a senhora se aposentou, aí tem questões de direito adquirido. Então, resumindo, para lhe dar 100% de certeza, consulte um advogado que faça previdenciário em regime próprio, não regime geral do INSS, mas regime próprio da Previdência. E aí ele vai saber o detalhe específico, vai poder analisar quando que a senhora se aposentou, se a senhora adquiriu algum direito ou não. Então, a melhor dica que eu lhe dou é, consulte um advogado previdenciarista que faça regime próprio da Previdência, que aí, com certeza, ele vai poder analisar 100% o seu caso concreto. Doutor Diego, eu vou lhe fazer a última pergunta aqui, da dona Mari Lourdes, eu vou lhe pedir aquela celeridade costumeira. Estou grávida e demitida, e fui demitida da empresa. Eu ainda não tinha falado sobre minha gravidez. Eles podiam ter me demitido? Pergunta da dona Mari Lourdes. Mari Lourdes, não poderiam, tá? A lei garante estabilidade para a empregada gestante desde a descoberta da gravidez até cinco meses após o parto. E tem uma súmula do nosso TST, que é a súmula 244, que diz o seguinte, que o desconhecimento do estado gravídico não afasta essa estabilidade. É uma lei um pouco polêmica, né? Mas a empregada não sabia, a empresa não sabia. Mas aí a senhora tem que se representar, comunicar à empresa, e a empresa tem que lhe readmitir. Porque o benefício aí, o bem tutelado nesse caso, é a vida do bebê, que vale mais do que tudo, né, Machado? Chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta. E quero agradecer muito ao doutor Diego Paim, que esteve aqui mais uma vez, prestando esses esclarecimentos a respeito do direito do trabalho. A todos vocês, muito obrigado. Eu amanhã estarei aqui novamente para mais um Consumidor em Pauta. Muito obrigado e até lá. Música Música Legenda por Sônia Ruberti